Quando se fala em Minha Casa Minha Vida, você acredita que ainda tem gente que acha que são somente aqueles apartamentos sorteados em loteamentos do governo? Sério isso? Depois da vinheta eu vou te mostrar como Minha Casa Minha Vida tem tudo pra ser seu próximo endereço. Entenda uma coisa, existem faixas diferentes do Minha Casa Minha Vida, e essa variação é de acordo com a renda de cada comprador. Por exemplo, aqui na Souza Gomes, trabalhamos a faixa 3, que é pra imóveis de até R$ 190 mil e com clientes com rendas de até R$ 7 mil. E nessa faixa não tem nada a ver com sorteios do governo. Isso quer dizer que pelo Minha Casa Minha Vida, você pode comprar um apartamento de dois quartos com varanda, numa região central da cidade e aproveitando todos os benefícios do programa. Simples assim. Então ficamos combinados? Chega de disse-me-disse sobre os apartamentos do Minha Casa Minha Vida. O que não falta são ótimas oportunidades pra você adquirir seu novo lar e com grande facilidade de parcelamento. E se ficou alguma dúvida, já sabe, é só deixar aqui seu comentário. Abraços e até o próximo SG Play!